Viu, vai! Aí ninguém vai levantar a mãozinha, deixa eu dar pro cabrinha. E aí ninguém vai levantar a mãozinha, deixa eu dar pro cabrinha. Se pra você eu sou significante, termina comigo antes. Se resolver trocar por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou significante, termina comigo antes. Levanta as suas forças assim, vai que vai, rapaz. Tá ficando, meu? A nossa prefeita, o dia e o cidadão. Quem ama dá valor e peça no paz. Quando existe amor, o coração não cai. Tô sentindo que você não me expande. Se arrumando demais pra sair. É a madrinha tão maravilhinha. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar por um instante. Termina comigo antes. Termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante. Termina comigo antes. Nómio... Nómio... Tô sentindo que for... Nómio Masa é. Contira aí com essa galera aí.